Olá, olá, pessoas! Como estão? Hoje à noite, obviamente, tem vencedores e perdedores, mas antes a gente tem que comentar sobre uma troca que aconteceu hoje. Uma troca que absolutamente todo mundo já previa que ia acontecer. Faltando dois minutos para o final da partida de ontem, Monday Night Football, depois de ter convertido o Mahéu Mary, a quarta da sua carreira, o Mike Williams estava teoricamente aberto e o Aaron Rodgers procura ele em profundidade. Não existe recebedor e quarterback na mesma página na jogada. Existe, sim, uma interceptação que sela a derrota do New York Jets. Os Jets mandaram embora o Robert Saller, os Jets mudaram o coordenador ofensivo na prática, mudaram o play caller, no caso, o Todd Downing começou a chamar o ataque desde ontem, e descontada a Hail Mary, os Jets fizeram 13 pontos, porque a Hail Mary tem uma pitadinha de sorte. Talvez com o Aaron Rodgers um pouco menos, de sorte, que outros quarterbacks, mas queiram não se descontar uma Hail Mary no final do segundo quarto, 13 pontos. Não é um resultado bom, embora o Bruce Hall tenha tido umas corridas um pouco melhores ontem e tudo mais. E aí, depois dessa jogada, talvez tenha sido a gota d'água para que os Jets se movimentassem e fizessem o que absolutamente todo mundo estava esperando, trocar pelo Davante Águas. De acordo com o Adam Schefter, a troca envolve uma escolha de terceira rodada no primeiro momento, mas eu acho interessante a gente listar e destacar o que acontece aqui. Tem duas possibilidades para ela virar uma segunda rodada. Se o Davante Adams for primeiro ou segundo time ao pró, ou seja, a seleção de melhores jogadores escolhidos por jornalistas da Sociedade Press, ou se o Davante Adams estiver no elenco ativo, ou seja, saudável, jogando, numa final de conferência americana ou Super Bowl. Então, é interessante essa condicional, interessante essa confiança dos Jets, de colocar, não, mas vira uma segunda rodada se isso, isso e isso acontecer. E é óbvio que é o que os Jets querem. Mas, posso ser sincero? Eu não sei se é isso necessariamente que vai acontecer só chegando o Davante Adams. Agora, fato é que os Jets estão tentando, estão se movimentando. Eu acho que isso é louvável nesse aspecto. E fato é, também, que o time está procurando dar um chacoalhão no vestiário. Por exemplo, o Hassan Redick, que teve uma troca completamente aloprada, né, totalmente falta de comunicação, ele recebeu permissão para procurar uma troca. Alô, Detroit Lions. Vamos ver também como que acontece essa situação, se ele topa jogar como aluguel neste ano, né, porque ele queria um contrato novo e os Lions perderam o Aide Hutchinson. E ele não jogou ainda pelos Jets, vale lembrar. Do outro lado, a gente tem também a demissão do Robert Saleh, que também é um fato novo. Então, no meio da temporada, basicamente, os Jets estão tentando trocar os pneus do carro com ele andando. Isso vai dar certo? Bom, no século XXI, só um time mandou o treinador embora, ou ele deixou o cargo, né, uma das duas coisas, perdeu o treinador, ou deixou de ter o treinador que tinha na semana 1, e foi para os playoffs, foram os Raiders, depois de mandar embora o John Gruden em XXI. Então, a situação é bastante delicada, meus Jets, essa partida contra os Bills era muito importante, né, porque ganhar a divisão vencendo aqui os Bills, tal, era um caminho até possível, mas agora ficou um pouco mais complicado, acho que o favoritismo na divisão de Buffalo acabou se confirmando depois da vitória de ontem, né. Eu vou falar sobre isso no vencedores e perdedores, embora a gente tenha que destacar negativamente um pouco a defesa de Buffalo em big plays. Mas vamos lá, por que Davante Adams, né? Por que Valdemar? Por que Davante Adams? O Davante Adams é o recebedor que mais tem jardas via Aaron Rodgers. De todos os wide receivers, tight ends, running backs que o Rodgers passou na carreira, ninguém tem mais do que o Davante Adams, são mais de 7 mil. O Davante Adams é o cara com mais recepções via Aaron Rodgers também. O Davante Adams foi, discutivelmente, o wide receiver que o Rodgers teve a maior química e melhor química, especialmente na red zone, né, porque uma crítica que a gente fazia na época em relação ao Matt LaFleur era o desenho das jogadas na red zone, na época de Green Bay, e muitas vezes o Davante Adams que resolvia a situação ali, criando separação, ouviu um back shoulder, alguma coisa assim, e no talento dos dois as coisas se resolviam, né. Green Bay, nos dois anos de MVP do Aaron Rodgers, não foi um time top 5 em produção na red zone. Pois bem, neste ano os Jets são 18º na red zone, não é um bom desempenho. Os wide receivers dos Jets têm 53% de recepções na red zone, 24º, e tem 3 drops. Nenhum time tem mais drops na red zone, nas 20 horas finais do campo, quanto o New York Jets, de acordo com o Pro Football Focus. Então, é mais do que evidente que a sintonia Gareth Wilson e Aaron Rodgers não está funcionando como a gente esperava. Teve touchdown ontem, teve touchdown contra os Patriots, mas não está funcionando como a gente esperava. A gente esperava muito mais. E para além disso, lembra em agosto que eu batia nessa tecla? Quem vai ser o recebedor 2 dos Jets? Primeiro que o 1 não está sendo uma produção de recebedor 1, começa por aí. Segundo que o jogo terrestre não está tendo uma produção de um Bruce Hall running back top 5, que eu acho que ele tem talento para isso. E terceiro, que não tem um recebedor número 2. Vezes foi o Mike Williams tentado, o Alan Lazard, que recebeu a Hail Mary, mas gente, Alan Lazard não dá, né. Então, agora, os Jets têm o Gareth Wilson e o Davante Adams. Gareth Wilson, um excelente corredor de rotas, e o Davante Adams, ainda um excelente corredor de rotas, e uma legítima arma na red zone. E um problema para os Jets nos últimos jogos vem sendo o ponto A. Se não fosse a Hail Mary ontem, os Jets teriam feito 13 pontos, e não teriam uma chance de vencer essa partida como tiveram, faltando 2 minutos, e aí veio essa interceptação, essa falta de sintonia entre o Mike Williams e o Aaron Rodgers. Então, é o tipo de movimentação que não é cara, é uma escolha de terceira rodada condicional. Se os Jets não chegarem na final da UFC, e eu acho muito difícil o Davante Adams ser primeiro ou segundo time de ao próprio, porque a gente está no meio da temporada, ele vai ter que ter uma temporada de 15 touchdowns até o final do ano, provavelmente, ou que seja, 12. É bem difícil acontecer. E hoje também é difícil imaginar que os Jets cheguem em uma final de conferência americana. Então, a perspectiva é de uma escolha condicional de terceira rodada. E é isso. Os Jets estão indo para cima, não sei como vai ficar o contrato do Davante Adams para o ano que vem, vai precisar de uma reestruturação, porque o impacto é de 44 milhões de dólares, e a janela dos Jets é esse último ano do Aaron Rodgers em potencial, ou o ano que vem. Agora, fato é, acabaram as desculpas. Acabaram as desculpas. Mandou o Salah embora. E vamos ser muito claro aqui, se o Salah fosse amiguinho do Aaron Rodgers, isso não teria acontecido. É só, cara, é só ver a big picture. O Aaron Rodgers trouxe o Randall Cobb quando chegou nos Jets. O Alain Lazar jogou com ele nos Packers, está nos Jets. O Nathaniel Hackett, foi treinador dele, assistente em Green Bay, está nos Jets. Agora chega o Davante Adams, que jogou com ele nos Packers, está nos Jets. É só montar a big picture. Se fosse um relacionamento bom entre Salah e Rodgers, é mais do que evidente que o Salah não teria sido mandado embora. Então, beleza. O Salah foi mandado embora, o Mike Williams vai rodar nessa brincadeira aí, o volume dele vai cair, se você tem ele no Fantasy, já corta, nem troca, já corta, passa pra frente esse variaturbo aí, porque não vai mais rolar. E não tem mais desculpa. Se os Jets não chegarem nos playoffs, a culpa é do Aaron Rodgers. Vamos deixar isso muito claro? Porque a defesa tomou 23 pontos contra o Josh Allen ontem. Vamos deixar isso muito claro. Se os Jets não chegarem na pós-temporada neste ano, a culpa é do Aaron Rodgers. Não é só do Uri Johnson, do Robert Salah, das chamadas do Hackett, da chamada... Então, quer dizer, muda tudo, traz o cara que jogou com ele, que tem a maior produção, e mesmo assim o time não vai pra pós-temporada, porque a defesa não é ruim. Aí a culpa vai ser de quem? A culpa vai ser do Aaron Rodgers, por mais que a Hail Mary tenha sido espetacular. Certo? Agora eu quero saber de você, que está assistindo esse vídeo. Almoçou? O que você é opção? Não, estou falando sério. Quero saber de você se os Jets vão para os playoffs. Coloca aí nos comentários. E lembrando, temos vídeos para os membros, like e plus! Sim, como sempre. Vai ter análise de Houston e New England, vai ter análise de Washington e Baltimore, cinco coisas que você precisa saber. Vai ter também o... Hoje ainda está tudo isso. Os cinco perguntas respondidas na semana seis, que é o que eu faço no vídeo de prévia, e eu respondo para os membros na terça ou segunda-feira da semana seguinte. Então vem junto com a gente, vamos nessa. Tem exagerou fato para os membros nessa semana também e amanhã tem live. Mas hoje, a noite ainda tem vencedores e perdedores. Fizemos só os tracos do dia. Vamos um beijo carinhoso. Não deixe de dar like no vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.